Oi filha, você já fez aí a lição? Sim. E o que que é? A lição do que? É a cópia do Jabuti. Tá, deixa eu ver que isso tá bonito. O Jabuti? É? Tá aqui, ó. O que que você falou que aconteceu com o teu Jabuti? Ele foi atropelado. Foi atropelado? Por um carro, um, por um carro azira. Por uma azira ainda? E por que? O que, por que que ele foi atropelado? É por causa que ele tava andando na rua e ele era muito velhinho. É? Ai meu Deus do céu, é por que ele tá feio? É. É? É por que ele tá feio? Beijo.